Um estudo do Ministério da Justiça identificou pelo menos quatro destinos internacionais de tráfico de brasileiros. A maioria de mulheres com baixa renda, de baixa escolaridade e solteiras. O país onde foi registrada a maior incidência de tráfico de pessoas foi o Suriname. A repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes. Do total de vítimas, 337 sofreram exploração sexual e 135 foram submetidas a trabalho escravo. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse estudo é o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Boa noite, secretário. Fala para a gente com base no estudo. O Ministério da Justiça sabe dizer como essas pessoas foram aliciadas e qual o destino mais frequente delas? Esse estudo preliminar nos aponta aquelas localidades onde nós temos tido hoje cooperação jurídica internacional que nos permite identificar determinadas rotas. Essas vítimas têm sido aliciadas pelo crime organizado com promessas de melhorias nas suas condições de vida. Nós temos procurado alertar a população da necessidade de sempre se fazer uma pesquisa prévia a respeito dessas pessoas que estão ofertando trabalhos no exterior para que elas não caiam nessas redes de aliciamento. O diagnóstico nos apontou quatro rotas num primeiro instante. Uma rota via o Suriname, uma outra rota para a Holanda, uma para a Suíça e uma para a Espanha. Certamente existem mais, mas essas são as que nós conseguimos já identificar. E no levantamento também foi possível detectar a idade dessas vítimas? É, realmente o contingente dessas vítimas, elas são majoritariamente compostas por mulheres entre 10 e 29 anos, a maioria solteiras e de baixa escolaridade e renda social. E que ações o Ministério da Justiça e o Brasil como um todo tem feito para coibir o tráfico de pessoas? Nós temos mantido um conjunto de ações que passam por três eixos fundamentais. Um primeiro no foco da repressão, articulando os atores do sistema de justiça, o sistema de policial para que a gente consiga mapear, identificar essas quadrilhas, esses agentes do crime organizado e ao mesmo tempo ter capacidade de cooperação com outros países via sistema de policial internacional, por exemplo, a Interpol. Um segundo eixo é o eixo da prevenção. O Estado tem mantido campanhas de conscientização e um terceiro eixo, que é o eixo de atenção às vítimas. Esse eixo tem sido mantido pela Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que hoje já é composta por 15 núcleos estaduais, mais um conjunto de postos avançados de atendimento aos migrantes e claro que é fundamental o papel que a sociedade civil tem cumprido nesse processo. Os movimentos sociais têm nos ajudado a identificar vítimas, a buscar ativamente essas situações para que esses casos possam ser apurados por parte do Estado. Obrigada pela entrevista. Todas as informações do estudo estão no site do Ministério da Justiça.